Música Cá estamos nós em junho e quando ele chega já vem a preocupação da finalização Como é que eu vou fazer pra esse cabelo ficar bonito no frio, se o cabelo não seca nunca, a finalização tá errado, o cabelo enche de frio Amiga, eu te entendo, tá? E é por isso que eu vim ensinar uma finalização prática, uma combinação de finalizadores bem bacana Que vai fazer o teu cabelo durar, já deixei o cabelo na toalha porque por mais que a água ela seja maravilhosa Seja um veículo incrível pra levar realmente hidratação pro cabelo, nesse período é mais complicado, por quê? Quando o teu cabelo ele fica muito molhado junto com os produtos, ele demora mais tempo pra secar Isso faz com que a umidade afete o resultado O cabelo ele fica úmido por tanto tempo que ele não cria aquela película protetora Que é aquele durinho que a gente sente por causa dos finalizadores E aquele durinho é muito importante porque isso significa que o produto ajudou a reter a hidratação no fio Então quando isso não acontece, a umidade afeta a finalização Ao invés de criar aquele efeito duro, o cabelo vai secando e vai ficando com aquele efeito nuvem, mais fofo Ele fica sem forma, gerando mais frizz, um frizz que não é normal Percebam que o meu cabelo ele tá molhado, mas ele não tá encharcado Ó, vocês conseguem notar isso? Então quando ele fica dessa forma, eu venho aplicando um óleo siliconado Eu sei que essa vai virar a minha próxima frase Óleos siliconados são maravilhosos pra cabelos que apresentam mais frizz, pra cabelos que são porosos Porque eles ajudam a deixar o cabelo mais alinhado, reduzindo essas características que eu falei pra vocês Por isso que a primeira coisa que você vai fazer é escolher um bom óleo siliconado Se você for adepta do NoPool, você pode sim usar um óleo vegetal Eu vou aplicar dois pumps desse óleo aqui que eu estou testando Ó, tenho gostado muito dele, mas eu ainda preciso usar mais pra trazer uma resenha pra vocês Aplico por todo o meu cabelo, dando prioridade às partes que estão mais ressecadas ou com um aspecto mais poroso Dessa vez o creme pra pentear não vai ser a estrela dessa finalização Isso porque o creme ele traz um peso que também pode afetar o resultado final dessa técnica O creme por ser mais hidratante, a depender da textura dele também Faz com que o seu cabelo permaneça úmido por mais tempo Então por isso que nessa técnica o creme ele vai servir realmente como uma base Pra deixar o cabelo mais emoliente, pra receber melhor esse outro produto E não um grande responsável por trazer um resultado duradouro pra essa técnica Eu estou usando esse leave-in aqui da Cadivel, o Bye Bye Freeze Ele tem uma textura mediana e bem hidratante E vou aplicar menos do que estou habituada a usar de creme na minha finalização Eu só quero realmente uma base pra trazer emoliência pros meus fios Percebam que ele tá super emoliente, super hidratado, mas não tá pesado, não tá com excesso Aí agora a gente vai pro pulo do gato Que é a aplicação de uma gelatina mais nutritiva Aqui a gente não quer aquela gelatina que é super consistente, aquela que você usa pra fazer penteados Mas uma gelatina de finalização, que ela realmente seja específica pra finalizar o cabelo Vocês sabem que a gente divide dentre essas categorias Existem gelatinas de alta fixação que só servem realmente pra deixar o cabelo alinhado pra penteados E outras que servem pra fazer finalização Nessa técnica você vai priorizar a gelatina ao invés do creme Porque é um produto que vai dar mais estrutura pra mecha Fazendo com que essa finalização dure por mais tempo E que seja muito difícil desse cabelo ser afetado pela umidade Mesmo que esteja ventando muito, mesmo que comece a chover e fique aquele clima super frio O teu cabelo não vai sofrer com a umidade Ele não vai perder aquele efeito durinho Que perderia se você tivesse passado apenas um creme Ele estaria sem muita estrutura pra esse clima mais frio, entendeu? A gelatina que eu vou usar é essa daqui da Magic Beauty Da linha Curly Crush Essa Magic Gel, ela é uma gelatina modeladora Embora essa gelatina aqui, ela não tenha óleos, como eu costumo preferir Essa, ela tem depantenol, que é um ativo hidratante Além da fixação que ela vai trazer pro meu cabelo Ela vai ajudar a mantê-lo mais hidratado E aí se você tiver acesso a uma gelatina nutritiva ou hidronutritiva Você vai ter resultados ainda melhores Nessa etapa você pode fazer a técnica que você preferir Seja a fitagem ou finalizar o seu cabelo Apenas modelando com a escova, dedolins, o que você mais gosta, tá? O que realmente fará a diferença é a aplicação dos produtos A quantidade de água no seu cabelo Eu peguei essa quantidade aqui de gelatina Que é normalmente o que eu usaria a mais de creme Pra finalizar Então eu vou fazer essa troca, né? Ao invés de usar mais creme no meu cabelo Eu uso a gelatina E vou aplicar do mesmo jeito que eu aplicaria o creme Em todas as regiões Pois eu quero que tudo fique protegido Da umidade, que realmente ela venha trazer Mais fixação pro meu cabelo É isso, minha gente Agora é só vou realmente repetir a aplicação Por todo o meu cabelo Eu tô fazendo uma fitagem simples com escova E o segredo é esse Reduzir a água Trazer óleo e mais gelatina Pro seu cabelo nesse período Pronto, gente Técnica finalizada E olhem só Como que a gelatina Ela dá estrutura pros fios, né? Percebam que tá tudo alinhado Não tem fio fora do lugar E aí você vai deixar secar A secagem nesse período É realmente mais complicada Porque o cabelo leva muito mais tempo Do que o normal E se você tem difusor E vai secar com ele Pra essa técnica não dar errado Você deixa o seu cabelo De no mínimo 20 minutos No máximo 40 É o suficiente Pro seu cabelo Criar aquela película Que a gelatina vai trazer Ela vai deixar o teu cabelo durinho Quando criar aquela película Você já pode secar, tá? Se você realmente aplicar Os produtos de a forma correta Isso vai acontecer E você vai ter sucesso Com a sua finalização Realmente vai dar certo Mas se você não tem difusor Não se desespere Que isso não significa Que vai dar errado Até porque Essa combinação Essa aplicação de produtos Já é pensada nisso também Como eu falei pra vocês A gelatina vai trazer Mais estrutura Vai criar essa película Protetora com mais facilidade Do que o creme pra pentear E vai proteger O teu cabelo da umidade Então não tem perigo Mesmo que você deixe Ele secando naturalmente E essa finalização Vai dar errado E o dia tá desse jeito Minha gente Chove Para Um frio Tempo nublado Cinza De volta Minha gente Já é um novo dia Meu cabelo secou No dia anterior mesmo Só que já era tarde Eu ainda tô sem uma iluminação Legal pra gravar a noite Pra vocês Então Eu dormi Não mexi nele Ele criou bastante Aquele durinho Coloquei a fronha de cetim Pra não gerar tanto atrito Assim E deixei Pra mostrar pra vocês Ele ainda tá Com alguns cachos de durinhos Mas tá super selado Como vocês podem ver E aí Esse processo Pra mim não gosta de volume Pode deixar desse jeito Pode usar um pouquinho De óleo Pra dar mais brilho Pro cabelo Mais maciez Eu não gosto Desse efeito assim De cabelo encolhido De cabelo Sem volume Sem movimento Então Eu sempre faço um processo De soltar os cachos Que vocês já conhecem Como eu faço Eu vou soltando Cachinho por cachinho Já pra que ele fique Mais solto Com mais volume E é esse processo Que eu vou fazer Mas antes Eu quero dizer uma coisa Pra vocês Olha só Mesmo Com o creme que tá Que eu já mostrei pra vocês E mesmo ontem Também A noite Já começou a ficar Assim com mais chuva Mais umidade Ele mesmo assim Segurou muito bem Percebam que tá Com cachinhos Bem grossos Ele tá super modelado E com certeza Agora Depois que eu soltar Ele não vai sofrer Tanto quanto sofreria Se eu fosse mexer ontem Que ele tava mais frágil O clima mais úmido E aí agora Ele tá perfeito Pra fazer isso Porque já secou Por completo Então já volto No próximo take Com o resultado final E é isso gente Esse é o resultado O cabelo agora já tá solto Com mais volume Do jeito que eu gosto Lembrando que Essa técnica É sobre uma combinação De produtos Pra trazer Mais fixação Pros teus cachos E também Pra não fazer com que Você passe tantas horas Com o cabelo molhado Isso pode até prejudicar A sua saúde Então testem Essa forma De combinar os produtos E fazer a sua finalização E me contem aqui Nos comentários Se vocês tiveram Resultados negais Que eu vou adorar saber Não esqueça De deixar também A sua sugestão Para os próximos vídeos Tá bom? E eu te espero aqui Na quinta-feira Neste mesmo horário Um super beijo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau